Traz amor, traz amor Eu fui para o deserto sem você Fugi pra dar um tempo e te esquecer Desenhei um novo céu, fiz estrela de papel O amargo bom é o mel da tua boca Ficou na memória os beijos que você me deu As noites de amor, sei que nunca esqueceu Do vinho a sedução, do champanhe toda a paixão Das rosas vermelhas eu vi todo o teu calor Meu corpo carente quer teu amor Traz amor, traz amor Vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor Prazer me dá Traz amor, traz amor Dá prazer, dá prazer Não tem jeito coração, só quer você Eu fui para o deserto sem você Fugi pra dar um tempo e te esquecer Desenhei um novo céu, fiz estrela de papel O amargo bom é o mel da tua boca Ficou na memória Ficou na memória os beijos que você me deu As noites de amor, sei que nunca esqueceu Do vinho a sedução, do champanhe toda a paixão Das rosas vermelhas eu vi todo o teu calor Meu corpo carente quer teu amor Traz amor, traz amor Traz amor, traz amor Vem me amar, vem me amar O pouco que restou do teu amor Prazer me dá Traz amor, traz amor Dá prazer, dá prazer Não tem jeito coração, só quer você Prazer, dá prazer Prazer, dá prazer